Olá, viva! O meu nome é Filipe e hoje trago-vos a Mi Body Composition Scale 2. Esta é uma balança inteligente, com um design bastante elegante, funciona a pilhas e tem um ecrã LED. Ela pesa entre 100 gramas a 150 kg e dá-nos também 13 indicadores corporais, o que nos permite, de uma forma mais prática e também motivadora, de controlar a nossa saúde física. Estes indicadores são o índice de massa corporal, a gordura visceral, os níveis de água, proteína, equilíbrio, entre outros mais. A Mi Body Composition Scale 2 tem conectividade por Bluetooth e é compatível com a aplicação da Mi Fit. Nesta aplicação, podemos registrar até 16 perfis diferentes, o que acaba por também dar para partilhá-la com toda a família. Por todos estes indicadores, é um produto excelente para auxiliá-lo e acompanhá-lo no seu progresso.